Relembra os acidentes mais trágicos em um set, o Corvo, 1994, o filme tinha a promessa de transformar Brandon Lay no herdeiro do filão dos filmes de artes marciais, assim como tinha sido seu pai, Bruce Lay. Hoje o longa é visto como maldito. Após acidentes nas filmagens, um membro da equipe sofreu queimaduras, outro se envolveu em um acidente de carro e os cenários foram destruídos por uma tempestade, Brandon Lay morreu baleado por uma arma que era para estar carregada com festim, em uma macabra e inexplicável coincidência. Saldo macabro, um morte, um cenário destruído e dois feridos, Troia, 2004, o épico com Brad Pitt, Orlando Blon e Eric Bana sofreu com alguns acidentes durante a filmagem. Brad, que interpretava Aquiles no filme, chegou a romper o seu tendão de Aquiles esquerdo, durante uma cena. Uma coincidência apenas. Mas o pior estaria ainda para acontecer. O dublê George Camilleri, quebrou sua perna durante as filmagens. Ele chegou a ser operado e morreu duas semanas depois. Saldo macabro, um morte e um tendão rompido. Tio Arrenzouf e Virginia, 1924, estrela do cinema mudo, Martha Mansfield talvez tenha sido a primeira atriz a morrer em um set de filmagens. O acidente foi bizarro e violento. Ela descansava dentro de um carro, durante um intervalo, quando um membro da equipe jogou uma bituca de cigarro acesa em seu volumoso e altamente inflável vestido de época. Ela morreu no hospital por conta das queimaduras graves. Saldo macabro, um morte, o retorno dos mosquiteiros, 1989, durante as filmagens, em 1988. O ator inglês Ruy Kinnear caiu de um cavalo em Toledo, na Espanha, e quebrou um osso que forma a pélvis. Ele chegou a ser tratado em um hospital em Madri, mas morreu no dia seguinte, de ataque cardíaco. A morte afetou diretamente o diretor Richard Lister, que desistiu do cinema após a morte do ator. Saldo macabro, um morte, no limite da realidade, 1983, o ator Vic Moore morreu em um acidente no set do filme, juntamente com dois atores mirins, Mick Adenley e René Chen, quando um helicóptero usado no filme ficou fora de controle e caiu na área em que Vic e as crianças estavam. Saldo macabro, três mortes, o caçador de crocodilos, The Adeliest Ocean, 2007, Steve Irwin morreu fazendo o que mais amava, ficando perto de animais perigosos. Ele morreu aos 44 anos, ao ser perfurado por um espinho venenoso de uma raia, durante as filmagens de seu documentário para a TV. Saldo macabro, um morte, sangue de bárbaros, 1956, o filme com John Wayne trouxe, com o passar do tempo, uma das maiores polêmicas da história do cinema. Ao contar a história de Genghis Khan, os produtores escolheram o estado americano de Utah, onde três anos antes o governo tinha realizado testes com armas nucleares. Com o passar dos anos, um grande número de pessoas que tiveram contato com o terreno morreram de câncer, o diretor Dick Powell, em 1963, Pedro Armendariz, descobriu o câncer em 1960 e cometeu o suicódio em 1963, Susan Ayward, o John Wayne e Agnes Moriade, os três em 1970, e John Noite, 1991. Isso sem contar os familiares desses atores, que também desenvolveram a doença. Um biólogo, anos depois, afirmou que por pouco uma epidemia não aconteceu. Saldo macabro, cinco mortes, cover-up, 1984, o modelo Eric Ezzum estava entediado durante a gravação da série cover-up, no canal americano CBS, e resolveu brincar de roleta russa com a arma que usaria em cena. Havia apenas uma bala, e foi ela que o atingiu na cabeça. Saldo macabro, um morte. Top Gun, 1986, um dos maiores pilotos e dublês de Hollywood, Art Show, morreu durante as filmagens do sucesso de Tom Cruise. Ele tinha acabado de voar com sua equipe para filmar as acrobacias, quando o avião sofreu uma pane e caiu. Saldo macabro, um morto. XXX, 2002, a Rio Conor, dublê do ator Vin Diesel no longa, tinha a seguinte missão, descer de rapel em uma ponte e posar em um submarino. A cena foi feita, mas a Ri pediu ao diretor Roby Cohen para filmar novamente, aí ela deu errado e ele morreu ao bater na ponte. Saldo macabro, um morte.